Como vocês já sabem, o Galaxy S8 foi lançado hoje e com ele vem muitas novidades em relação a hardware, a software, processamento novo de câmera, o Bixby e vou estar falando um pouquinho mais sobre essas funções novas hoje e sobre tudo que ele traz aí. Bom, para começar vou falar da tela, a tela dele é uma tela OLED de 5.8 polegadas, que tem resolução de 2960x1440 pixels, porque ela tem uma proporção nova de imagem, não é mais a mesma proporção do S7, com essa resolução nova a tela chega a ter 570ppi de densidade de pixels, também eles contam agora com a nova linha de processador da Qualcomm, o Snapdragon 835, também a versão internacional vai ter o processador Exynos da Samsung, de 10 nanômetros, a nova linha aí, 4 núcleos de 2.35 e 4 núcleos de 1.9, já a variante Snapdragon vai ter 4 núcleos de 2.35 e 4 núcleos de 1.5 GHz. Pelos benchmarks aí que já vazaram na internet, o desempenho dos dois é muito parecido e no multicore provavelmente o Exynos vai ter uma vantagem. O que sinceramente não me agradou no novo S8 foi questão da memória RAM, né? E a memória interna, de certa forma, também já não é grandes coisas. Se você for olhar o fato de aparelhos chineses aí do ano passado, já tem 128GB interno, os dois foram anunciados com 64GB e 4GB de RAM, tanto o S8 quanto o S8 Plus. Em questão da câmera, a câmera teve uma melhoria no processamento de imagem pelo software, a lente é a mesma do S8, somente a câmera frontal que mudou agora, que é de 8 megapixels, ela conseguiu melhorar um pouco pelo que eu já olhei, algumas pessoas que tiveram aparelho em mãos, fizeram testes, até com o iPhone 7 e realmente a câmera do S8 consegue entregar um equilíbrio bem melhor de imagens, principalmente imagens indoor, imagens feitas com baixa iluminação e a câmera traseira tem uma qualidade absurdamente boa, mesmo sendo com os mesmos 12 megapixels aí da versão anterior do S7 Edge. Mas, pelo fato do Dual Pixel, da tecnologia Dual Pixel, elas conseguem captar bem mais luminosidade e entregar uma foto menos amarelada. A tela também tem tons mais azulados, no caso, quando você está olhando uma página na internet, os tons são mais brancos por causa do azul e realmente a resolução é absurda, se você for olhar comparada a média dos aparelhos no mercado, inclusive com o iPhone 7, por exemplo, que é possível ver pixels e tal, já no S8, pelo menos segundo a quem está com o aparelho na mão, não é possível ver nenhum mínimo pixel, é muito boa a tela e a câmera também acompanha. Em software, a Samsung trouxe o Bixby. O Bixby é o novo assistente de voz da Samsung, que é parecido com o Google Now e o Siri, que também vem com novas funções integradas ao Samsung Connect Home, que é o novo aplicativo da Samsung para controlar todos os seus aparelhos de casa, se você controlar ar-condicionado, televisão, todas essas coisas que você tem em casa, você vai poder usar o Bixby para poder controlar esses aparelhos. E a Samsung está investindo muito nesse aspecto em relação ao controle de voz pelo Bixby, tanto é que o S8 tem até um botão físico só dedicado ao Bixby, então ela realmente está apostando muito nessa parte aí e vamos ver o que vai dar. Também tem o novo dock, o Dex da Samsung, o Samsung Dex. Esse dock vai ter duas entradas USB e uma entrada Ethernet para você ligar o aparelho, o seu S8 no dock, ligar numa televisão e transformar ele em um mini PC Android. O que, pelo hardware que ele traz, vai se tornar um ótimo PC, digamos de passagem. Uma alternativa muito melhor do que esses Android Box que vende no mercado aí hoje. Alguns relatos também estão dizendo que a tela está menos curva do que do S7 Edge no S8 Plus, o que é uma boa, porque quem já usou o S7 Edge sabe que as bordas muito curvadas atrapalham muito na hora de você pegar. Às vezes você está pegando aqui na tela e, sem querer, toca na borda, na tela, na parte curva da tela e acaba clicando em aplicativos ou mudando, saindo da função onde você estava e isso era bem incômodo. Melhora um pouco com a capinha, né? Eu estou agora com o S7 Edge na mão. Melhora um pouco a capinha, mas com a capinha, mas foi muito bom esse lado aí que a Samsung decidiu dar uma melhorada nesse lado. Também mudou um pouco a questão da parte de metal, né? A parte de alumínio. O alumínio não é mais... parece que tem uma textura mais polida agora, não é mais essa textura escovada que tinha no S7. E também deixou um design bem bonito. Se você for olhar aqui agora o aparelho é praticamente todo tela, né? Até o botão físico saiu. Só tem agora um botão home, mas não é mais físico. O touch foi para trás, o logo da Samsung saiu da frente. Então ele só está praticamente tela mesmo na frente. Então ele ficou bem brilhante pelo fato de ser vidro, só ser vidro ali, só tela na frente. Ele está com um design bem brilhante e dessa forma eu acho que a Samsung View achou que harmonizava melhor. No caso, o alumínio ser um acabamento polido ao invés de ser um acabamento escovado. O S8 também vai ter suporte para dois chips e entrada para cartão de memória. não vai ter mais aquele problema de, ah, ou você põe um chip e um cartão, ou você põe dois chips. Não, vai ter entrada para dois chips e entrada para cartão também. Não podemos deixar de falar do leitor de íris também, que foi uma coisa que a Samsung trouxe no Galaxy Note 7. Só que como teve aquele problema da bateria explodir e tal, acabou não ficando muito popular aí por causa disso. Mas nessa correção aí agora com o S8, muito dificilmente vai ter algum problema desse tipo, porque a Samsung já nem pode se dar o luxo de errar mais depois do fiasco que teve no Note 7. O leitor, como já tinha no Note 7, bem rápido, até sem luz praticamente, ele consegue ler muito bem e é bem rápido. É uma alternativa boa para, sei lá, quem não quer usar o leitor digital por algum motivo também, porque o leitor digital não é tão seguro assim. Alguém pode, sei lá, criar alguma forma de botar a sua digital, puxar a sua digital já do olho, é muito mais seguro. Em relação à bateria, o S7 continua com a mesma autonomia de 3.000 mAh e o S8 Plus diminuiu aí 100 mAh da bateria. Eu não sei se isso vai chegar a ser um incômodo, porque essas novas linhas de processador tem uma produção de 10 nanômetros, o que provavelmente causa uma economia maior de energia. E o que a tela maior pode chegar a gastar, é bem provável que o processador irá economizar. Então, provavelmente em termos de desempenho de bateria vai ser a mesma coisa. Uma ótima novidade aí também são os fones AKG, né, na caixa direto aí com o S8. Para quem gosta aí de ouvir música, é uma ótima notícia, porque a AKG é uma gigante mundial do ramo da música e do som, de áudio, e produz ótimos fones e é uma ótima notícia. Até que, enfim, também ela decidiu colocar o USB Type-C, já não era tempo também, não tinha mais como adiar isso. Até porque muitas outras marcas aí já estavam usando há algum tempo. Os chineses, os aparelhos chineses que estão sendo muito importados para o Brasil também já estão usando o Type-C há bastante tempo. Então, já estava mais do que na hora. O novo software aí também vai possibilitar a mudança da cor da barra de navegação, né, que agora os botões do S8 não vão ser mais físicos, então ele vai usar aquela barrinha que a gente já está acostumado em aparelhos como o LG e tal, que não usam mais botão físico. E aquela barrinha vai poder ser mudada de cor no sistema nativo, mesmo sem nenhum tipo de modificação. Também vai ser possível usar a multitarefa com duas coisas ao mesmo tempo na tela, sem você ter que dividir, assim, uma tarefa da outra, por exemplo. Enquanto você usa uma, a outra não é acessível e você tem que clicar na outra. Isso já foi visto na LG, se eu não me engano, e agora você vai poder usar as duas simultaneamente mesmo na tela, o que torna mais prático, porque aquela multijanela que a Samsung já tinha era meio, sei lá, era meio ruim de usar por causa desse motivo, de você ter que clicar em um e depois clicar no outro para poder usar. Voltando a falar aqui de algumas funções, a câmera vai poder traduzir frases através da imagem usando o Bixby, né, O Bixby vai fazer a tradução de frases em outras línguas na imagem da câmera e também vai ser possível receber informações sobre objetos, né. Com a câmera ali você vai olhar para o objeto, focar no objeto e o Bixby vai também dar alguma informação, se for possível encontrar alguma coisa sobre aquele objeto. Bom, essas são todas as novidades aí que o Galaxy S8 está trazendo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham esclarecido qualquer dúvida que vocês tiverem. Caso tenha ficado alguma dúvida ainda ou tiver faltando algum detalhe, vocês podem deixar nos comentários aí. Valeu então galera, até a próxima!